Hoje nós vamos aqui falar um assunto importante, IRB, a tal comentada IRB. Tá na hora de comprar? Será que a IRB deixou, vai passar esse momento que foi difícil das fraudes? O que será que vai ser da nossa querida dona IRB? Nós queremos que a IRB voe. Agora, vamos falar um pouquinho do que aconteceu com ela aí no primeiro trimestre de 2021. IRB, muita gente me pergunta o que é a IRB. A IRB é uma resseguradora. O que é isso, Carol? Caso dê algum problema com algum seguro, que ele não cubra, não consiga cobrir algum problema, a IRB vai lá e faz o quê? Ressegura e em troca recebe parte dos prêmios. Lá nos Estados Unidos é muito comum falar de resseguradora. Aqui no Brasil não é tão comum como nos Estados Unidos. A IRB, ela tá presente aqui na América Latina, mas também, Catochi, tá na Europa, tá na Ásia, tá na África, tá na América do Norte. Eu falei América do Norte? Já? Já, né? E também Oriente Médio. Então, ela tá, né Catochi, ela tá espalhada por aí, todo mundo fala muito da IRB. O que que inclui, né? Vamos supor, aconteceu alguma coisa com o seguro, o seguro não pôde indenizar a pessoa, a empresa. Lá está a IRB fazendo a sua parte. Ela tá aí na área de setor de risco aeronáutico, de risco de engenharia, óleo e gás e também na linha financeira, entre outros.